Chega setembro o mês da caça em Caça à Visión. Às portas do início da temporada e caída aquecendo, oferecemos-lhe 28 estreias documentais. Montarias inéditas da temporada 2014-2015, como as realizadas em Las Pilas, Penhas Blancas ou Arroyo Molinos. Tiro aos pombos em Andurras e lances incríveis em Las Guiluercas. Aproximação ao Arrui em Lamuela Almediense, codornizes em Las Vegas e regadios peninsulares. Mas também poderá desfrutar de espetaculares troféus americanos, grandes flintos africanos e das últimas novidades em armas e técnicas de treino de quem este caça. Em setembro o Caça à Visión procura, aponta e dispara, para que possa cobrar as suas melhores peças. 24 horas diárias de caça sem nada mais que possa desviar a sua atenção.